Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Como todo mundo tá ligado, Charles Dubronx não é mais o campeão peso leve do UFC. Na pesagem oficial que aconteceu nessa sexta-feira, o brasileiro ficou acima do limite permitido pra disputa de cinturão e acabou tendo o título retirado. Tem muita gente achando que o problema foi a balança. Mas antes, lembrando, a luta entre Justin Gage tá de pé como atração principal do show desse sábado no Arizona, mas o único elegível ao cinturão é o americano. Isso significa que por ter falhado, o Dubronx pode até vencer o Gage, mas não vai levar o cinturão pra casa. Já no caso do Justin, que cumpriu o protocolo e bateu o peso dentro do limite, ele é o único que pode deixar o octógono como campeão nesse sábado. Só que no meio dessa situação toda, muitas coisas chamaram a atenção do público e também dos lutadores envolvidos nessa questão do peso no UFC 274. E a primeira coisa que deixou todo mundo confuso é porque o Charles Dubronx, na quinta-feira à noite, horas antes da pesagem oficial, já tinha publicado no seu Twitter que já tinha batido o peso. O brasileiro gosta de bater o peso sempre na noite anterior à pesagem oficial pra que ele não precise passar o perrengue de cortar peso na manhã da pesagem. Quem costuma assistir as pesagens sabe que quando um lutador sabe que não vai bater o peso, o próprio semblante já entrega. E assim como 99% das pessoas, o próprio Charles ficou surpreso com a situação. É possível ouvi-lo perguntando pro Diego Lima, seu treinador, o que tá acontecendo, mestre. E a diferença de 200 gramas que não é aceita como tolerância em disputas de cinturão, Tony Ferguson, por exemplo, que vai fazer uma luta comum contra Michael Chandler na mesma categoria do Charles, bateu 70,5 quilos, mas não teve problema. Mas como a luta do Charles é pelo cinturão, não pode, não há tolerância. Ele tinha que bater ali no limite de 70,3. E esses 200 gramas que foram toda a diferença que causaram a perda do cinturão por parte do brasileiro se tornaram uma questão ainda mais polêmica depois que Ariane Sorriso, que também se apresenta no UFC 274, apontou pra um possível problema na balança. Parabéns ao gênio que resetou a balança de conferência de peso dos lutadores e a calibrou errado com 200 gramas de diferença. Só ficamos sabendo hoje pela manhã que tava errado dando diferença pra balança da comissão atlética. Uma reportagem do combate.com revelou que outros treinadores e lutadores envolvidos no UFC 274 também notaram esse problema na balança. Ela teria sido recalibrada na manhã dessa segunda-feira, o que teria dado uma diferença de 200 a 300 gramas do que ela tava marcando na noite anterior. E o Diego Lima, principal treinador do Charles Dubront, disse o seguinte ao combate. Nós chegamos, o Charles se pesou na checagem do UFC e sempre nos pesamos na balança do UFC pra não ter diferença. Nos pesamos a semana inteira na balança do UFC. O Charles sempre gosta de bater o peso um dia antes. Depois que ele mudou pros leves, ele sempre bateu o peso. Às vezes bateu até abaixo. Ontem, como sempre, ele bateu o peso e foi dormir. Mas hoje ele acordou e vimos que o peso tava completamente errado. Eu não entendo essas balanças. Usamos mais a digital. Não tem muito o que falar. Foi triste pra ele e pra todos nós. É uma tristeza muito grande. Mas a vida dele é feita disso. Ele já provou que sabe como dar a volta por cima. É mais uma história de superação na vida dele. O foco agora é muito maior pra essa luta. Durante a transmissão da pesagem cerimonial do evento desse sábado, na noite dessa sexta-feira, o que mais bombou no YouTube foi a frase, quase que uma hashtag promovida por torcedores do mundo inteiro, que dizia justiça por Charles. E de todos os 30 lutadores que subiram a balança nessa pesagem oficial dessa sexta-feira, apenas dois falharam nesse corte de peso nessa pesagem. Charles Dubronx e Norma Dubon, outra brasileira também que vai se apresentar nesse evento. Ambos por 200 gramas. A Norma também apontou o problema com a balança. Por tudo, deu 7 horas da manhã, o médico do UFC bateu aqui no quarto e avisou. Olha, mexeram na balança. Tivemos que recalibrar. E ela subiu 2 libras. 2 libras é quase 1 quilo. Tiramos o máximo possível. Foi o primeiro UFC que vi tanta gente descendo pra pesar 10 e meia. E todo mundo muito mal, porque a galera tava achando que tava 1 quilo abaixo. Independente se houve erro da comissão atlética, do UFC, dos lutadores ou de suas equipes, uma coisa é um consenso da comunidade do MMA. Em pleno 2022, ninguém consegue entender por que raios ainda estamos usando na hora da pesagem oficial balanças manuais. Por que não é usada a balança digital? E é resolver a maioria dos problemas que acontecem no dia da pesagem. Mas é como o Diego Lima falou, esse é o momento de virar o jogo. De transformar isso em algo bom de alguma forma, se é que isso é possível. Nessa situação que de fato pega muito mal, é desconfortável, é muito frustrante de ver o brasileiro perdendo o cinturão do UFC. O melhor que ele pode fazer pra abafar todo esse caso e fazer as pessoas esquecerem o mais rápido possível é atropelando o Justin Gage dentro do octógono no UFC 274. Não tem jeito, o cinturão não tá mais em jogo pro brasileiro, mas a sua moral tá na reta. Virou questão de honra. O MMA é um mundo muito louco, onde as coisas mudam muito rápido. Tenho certeza que o Charles do Bronx, quando acordou hoje de manhã, jamais imaginaria que ele poderia ir dormir sem o cinturão do UFC. Se é que ele vai conseguir dormir, porque tem essa parte também, que não abalha o Charles psicologicamente pra ele poder performar o que ele tem pra performar no Gage contra o Justin Gage nesse UFC 274. Mas o Charles nunca imaginaria que isso poderia acontecer. As coisas mudam muito rápido no mundo das lutas. Então o melhor que o Charles pode fazer é botar a cabeça no lugar, botar os trilhos e conseguir a vitória contra o Justin Gage, seguir trilhando o caminho dele. Porque amanhã, quando ele pisar no octógono, ele pode até não ser mais o campeão. Mas se ele for o mesmo Charles do Bronx que ele foi nas últimas lutas, já vai ser o suficiente pra ele retomar o caminho pra recuperar esse cinturão perdido nesse dia 6 de maio, sexta-feira de 2022. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de toda essa história da balança? Faz algum sentido? Será que tem algum problema? O Charles do Bronx tá sendo injustiçado? Comenta aí!